E aí galera, fala aí, aqui é o Lula, que seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, trago aqui pra vocês o review da figura do Quatro Braços do Ben 10 lançado aí pela Bandai na coleção do Ben 10 Primacy Alienígena. Bom galera, esse personagem aqui apareceu pela primeira vez no Ben 10 Primacy Alienígena, se eu não estou enganado, tá? Eu não lembro se ele apareceu no Força Alienígena. Bom galera, a primeira aparição que ele teve aí no desenho foi quando ele tava lutando contra o serpente, né? Quando o Ben pegou, prendeu o serpente aqui com os braços de baixos, aí pegou um... Cada braço pegou um carro, aí bateu assim, né? No serpente, né? Bom, uma figura muito, muito legal, excelente trabalho que a Bandai fez. Esse Quatro Braços aqui, ele tem esse rabinho de cavalo, né? Ele também não tem roupa, ele tá aí só de cueca. Ele tem esses braceletes aqui no braço, tem aqui também na perna, na canela, né? Uma figura muito legal, muito bonita também, né? Bom, é esse boneco, pessoal, ele acompanha de acessório esse peão aqui. A maioria dos bonecos do Benéis do Supremacia Alienígena acompanha um disco, né? Já esse daqui, o Quatro Braços, o Besouro, o Grandão, o Contratempo, Esses personagens foram lançados só com esse peãozinho, né? Então, aí é o peão do Quatro Braços. Bom, pessoal, esse boneco aqui tem articulação na cabeça, tem articulação nos braços, cotovelos, aqui no braço debaixo dele, e também tem articulação nas pernas e nos joelhos. É, ele tem articulação na cintura? Não, não tem. Então, tá aí a figura do Quatro Braços, uma figura muito legal, cara. Não foi lançado no Brasil, tá? Pra vender essa figura. Essa figura aqui eu comprei ela no Ebay. Bom, pessoal, vou pegar aqui minhas outras figuras do Quatro Braços pra fazer uma comparação com os outros Quatro Braços das outras séries, né? O Quatro Braços aqui. Aí a gente também tem o Quatro Braços do Ben 10 Omniverse e também aqui a gente tem o boneco do Quatro Braços clássico, né? Da linha bem da versão Beryl. E também aqui a gente tem outro boneco do Quatro Braços da versão 1, né? Deixa esse Quatro Braços do Ben 10 aqui atrás. Opa! Aqui, ó, a gente tem os Quatro Braços aí que o Beryl vira, né? A gente tem aí o Quatro Braços clássico o primeiro o Quatro Braços aí, né? A gente tem também o Quatro Braços do Ben 10 financeiro alienígena e por último aqui a gente tem o Quatro Braços do Ben 10 Omniverse. Bom, galera, vou finalizando o review do Quatro Braços por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e também comente o que vocês acharam sobre essa figura, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por aqui do vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON